Já é meio dia e meia. Ó, vou falar uma coisa pra vocês. O cara comprou tudo ali, ó. R$25,00. Ó, o camarada da Rossi, que embala a mercadoria, ele tem que embalar a mercadoria e botar só o filé. A fraca é fraca, entendeu? A boa é boa, a fraca é fraca. Se ele engatilhar a mercadoria, o cara que comprou o cliente, na hora de ele tornar na banca dele, ele vai ter perca. E ele tendo perca, ele não vai voltar pra comprar de novo. Por que eu tô avisando isso? Porque o cara quando compra a mercadoria, não tem perca nenhuma, ele vende, ele se dá bem, ganha o dinheirinho dele e volta pra comprar de novo. Agora se o cara da Rossi, ele engatilhar a mercadoria e o cliente comprou, teve perca, ele não vai voltar de jeito nenhum. Aí o cara da Rossi queimou o vendedor dele. Entendeu? Aí o vendedor vira um pirangueiro danado. É isso que acontece. Então é muito bom frisar isso aí, porque isso acontece na maioria das vezes dos caras que trabalham na Rossi, que é aproveitar, né? Botar como boa, passar batido, mas a mercadoria selecionada, ela é muito mais bem vendida e o cara que compra, ele paga bem mais caro, mas paga satisfeito. A fraca tem que ser separada da boa. Hoje eu tô encalhado aqui, né? Tá acabando também, vem um caminhão chapado de carga. Só tô com, ó, dois, quatro, cinco, oito volume, só esses oito volume aqui. Então, pra mim, já me sinto vitorioso. Tem gente que tá com a perna lotada de goiaba, olha lá, ó. Lotado, ó. Muita goiaba. Foi um dia difícil hoje, devido a chuva. Mas tá acabando já. Ó, data de hoje, ó. Dia 29 de setembro de 2023.